Música Muito boa noite, ratinhos em maltocas iradas! Vamos começar a segunda parte da criação de personagens de Heavy Metal Thunder Mouse. Os RPGs e os jogadores são ratinhos que fazem parte de uma gangue, ou melhor, de um clube de maltoqueiros. Meu nome é Caio e sou eu que vou conduzir essa parada aqui. E participando comigo hoje nessa criação de personagens, nós temos o Danilo. Boa noite, sou o Danilo, estou jogando alguns outros jogos por aí. E vamos ver se eu faço um ratinho inteligente, como o contador da gangue. Importante. Estou precisando de um no ringmecador, é difícil achar um contador no ringmecador. Depois nós temos a Mariana. Oi gente, aqui é a Mariana. Eu quero dizer que na personagem aqui do Heavy Metal Thunder Mouse, eu vou descontar todo o ódio que eu estou sentindo pela faculdade. Depois nós temos o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa. Por enquanto, primeiro rato da turma, né? A maior parte da galera é camundongo. O rato de triciclo, é isso aí. Depois nós temos o Fox. Aí pessoal, aqui é o Fox. Eu vou jogar hoje com o velho Eddie, um camundongo barrigudo e velho, que vai ser o mecânico da equipe. E por fim, nós temos a Marinace. E aí gente, boa noite. Estou jogando com uma ratinha, ratinha camundongo contrabandista e viciada em jogos de azar. Bem, então vamos lá começar a continuar com a questão de personagem. Se você está nos vendo esse vídeo pela primeira vez e não sabe o que está acontecendo, veja o vídeo anterior a esse no YouTube, que é a parte única que a gente fala do sistema inteiro, do cenário, tudo sobre o jogo. Então aqui vai ser só finalizar aquilo que a gente não finalizou, porque está voltando gente aqui para a questão de personagem. Então vai ser a princípio rápido, assim, espero. Vamos lá. Beleza, vamos lá então. Então eu vou pular para a questão de personagem, tá? Uff. Essas aqui são as etapas da criação de personagem. Em Fate, como a gente falou da outra vez, tudo é aspectos, né? Você vai criando aspectos, pequenas frasezinhas que falam sobre o seu personagem, alguma coisa. A primeira parte da questão de personagem é um conceito. Seria basicamente uma pequena frase que descreve o personagem. Quem ele é, tipo, qual a profissão dele, adjetivos dele, esse tipo de coisa, sabe? Aquela coisa, a ideia geral do seu personagem. Vamos se lembrar de vocês? Quais eram? Uhum. O meu é contrabandista do mercado negro. Bem, é basicamente isso. Não, adjetivo à profissão, né? É uma profissão muito digna, inclusive. Digna. E depois... E qual que é o resto de vocês? O meu é delinquente que protege camundongos. Então você é um delinquente, um delinquente juvenil. Não tanto, né? E qual que é o seu, Danilo? Nem tanto. O meu é contador mestre dos livros. Contador mestre dos livros, olha só, cara. E a... O do Fox? O meu... O velho Ed, ele é um velho camundongo mecânico com muitas histórias de vida. E... E... Já pensou no seu, Mariana? O seu... O seu primeiro... Um crinqueira. Um crinqueira? Só isso? Deixa eu colocar... É um crinqueira. Crinqueira? Teoricamente, eu quero ser alguém que corre com as motos. Bem, então, o que você acha de uma crinqueira que gosta de adrenalina, como o seu conceito? Eu não diria que gosta de adrenalina porque... Ela gosta... Depende, brigar entraria em adrenalina? Poderia entrar. Então tá bem, então é isso. Então você pode chegar a sua ficha. Aí, lá no Checker X tem a primeira parte dos aspectos do seu conceito. Você coloca lá isso aí, basicamente. Uma corredora, uma crinqueira que gosta de adrenalina. Beleza. Bem, depois, a gente tem que encontrar uma dificuldade, um problema do seu rato. Alguma coisa que traz problemas pra ele durante o jogo e tal. É uma coisa que a gente não usa pra invocar o seu aspecto, dar uma penalidade e tal. O que eu posso dizer? A gente faz esforçado a fazer alguma coisa, basicamente. Qual que são os de vocês? Eu sou viciada em jogos de azar. Viciada em jogos de azar? Peppa? Corredores não gostam de mim. Sim, seu rato? O rato? E qual que é o seu, Danilo? Muito inofensivo pra ser levado a sério. Como é? E o seu, Fox? Em base, é que eu vivo reclamando das minhas costas. Velho com artrose, artrite. Qual é a sua dificuldade, o seu problema, Mariana? Uma ideia? A minha dificuldade é que eu não sei se é agradável com as outras pessoas. Só coloca aí. Não sei se é agradável com as outras pessoas. É a sua dificuldade. Comer do sincericídio, pode ser? Ótimo, ótimo. Mariana, a vida imita a arte, Mariana. Tô espantada com esse personagem. Exatamente, exatamente. Vai jogar comigo, mano. Parabéns, parabéns. Eu tô vendo isso mesmo. Bem, por fim, nós vamos escolher agora... Mas eu tenho que contar uma história do seu personagem, basicamente. Vocês têm cartinhas, né? Todos vocês têm duas cartinhas, menos a Marinese e o Fox Lop já usaram as deles. E as cartinhas têm nome de pessoas. Como é que isso funciona? Algum personagem, né? Algum de vocês vai contar uma história. Eu tenho aqui a questão da história. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho? Ah, que mentira. Então, um de vocês, que não tirou ainda, vai contar uma história, seguindo uma das duas linhas aqui. Eu decidi me juntar a grande motocicleta, né? Da motocicleta, por alguma razão. Aí você tenta explicar essas questões aqui na sua história, certo? Ou então, alguma coisa ruim aconteceu. Aí você conta o que aconteceu com você e tal. Então, você vai contar uma história nessas linhas, ou pode ser diferente também. Então, você vai seguir exatamente, tá? Você vai ter uma ideia se você criar histórias. Aí, uma das pessoas que tem... E quando você contar essa sua história, basicamente, a gente vai resumir a sua história em um aspecto, certo? Alguma coisa do seu personagem vai ser a sua história inicial. É como se fosse, digamos assim, a história... Como se fosse um livro, sabe? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Seria, basicamente, a sua história. A história de origem do seu personagem. Aí, um outro jogador, que tem sua cartinha, né? Que tem o nome do seu nome, vai jogar a cartinha na mesa e vai adicionar alguma coisa na história. Ou ele vai complicar a sua história, ou ele vai ajudar na sua história. E, nisso, ele vai contar o que ele fez na sua história. E, nisso, ele vai gerar um trait pra ele. E, por fim, a outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. No final, quando todo mundo contar suas histórias e se enfiar na história dos outros, cada um vai ter cinco traits. Problema, o conceito, o problema, a sua história básica e a sua participação em sua história de outras duas pessoas. Beleza? Sim. Alguém quer começar? Peppa já foi. Peppa já está... Sua história é contada. Quer um exemplo da história, Peppa? Dá um exemplo aí. Vamos usar a minha história como exemplo. Então, basicamente, eu precisava de um clube. Eu sou um rato muito grande. E eu acho uma barbaridade que ratos batam em camundongos. Porque muitos deles são pequenos. E pode ser um pouco difícil pra eles se defenderem. Então, eu sempre tomei partido e tentei lutar ao lado de camundongos. Eu fiz muitos inimigos. E por causa disso, eu precisava de um clube. Porque, como diz o meu aspecto, não existe mundo de um rato só. E foi nessa que eu acabei conhecendo o Marinês, que estava precisando de um rato pra ajudar ela num contrabando. E o Fox veio me ajudar com alguns conselhos pra que eu fosse um pouco menos turrão e aceitasse a ajuda dos outros. E, no fim das contas, o Fox é um mecânico. Ele me ajudou aí com a motocicleta. E aí, nessas histórias que eles contaram, a Marinês virou o seguinte aspecto. Tamanho importa. Eu não sei porque exatamente quis dizer. Você lembra, Marinês? Não, era porque o Peppa é grande, eu sou pequena. Esse daqui eu ainda... Não sei, é que a gente pensou assim, de repente, né? Sim, sim. Até o final eu penso outra. É porque eu contratei você porque eu precisava de um guarda-costas. De um braço forte. É. Aí ficou o tamanho importa porque o Peppa é grande e forte. É, isso foi uma coisa que você aprendeu na sua história. Faz sentido. Isso. E aí, o do Fox era toda ação gera consequências. Você não lembra o que era a moral dessa história. É porque eu estava dando conselhos para o jovem Peppa. Para mim. Porque ele tem que ter cuidado. Porque ele não pode arranjar briga com todo mundo. Porque toda ação gera consequências. Ele pode se encrencar muito mais do que ele imagina. Beleza, beleza. Bem, quem quer contar a história agora? Ah, eu conto. Beleza. Então, você segue uma das duas linhas aí. Porque se ele se juntar um motoclube. Ou alguma coisa ruim aconteceu. Ou inventar uma coisa que não tem a ver com isso. Pode ficar à vontade também. É, eu acho que eu vou pegar... É porque não foi uma coisa ruim, né? O meu problema é que eu vou pegar o outro lado. Que eu decidi juntar um clube. Porque a minha avó decidiu virar motoqueira e sumiu na vida. E todo mundo ficou horrorizado, né? Porque como ela era velha e já uma camundonga muito antiga. As pessoas ficavam... A família ficou horrorizada. Aí eu decidi virar uma motoqueira também. E mexer com essas coisas de contrabando. Para ver se eu achava ela. Para ir embora também com ela. Porque teoricamente eu não sei para onde ela foi. Eu entrei nisso para ver o que tinha acontecido com ela. E porque eu me senti inspirada também. Certo. Então qual seria o aspecto que você tirou dessa história aí? Eu não sei. Aspectos são muito difíceis. Seria um resumo da sua história. Eu consigo pensar em coisas do tipo... Não há idade para abraçar a liberdade, por exemplo. Uma coisa assim. É, pode ser. Só porque tem uma história da sua avó. Coloca casos de família. Pode ser, pode. Pode colocar. Aí você adiciona um aspecto aí. Sabe, tem um botãozinho Edge. Embaixo das coisas que você colocou. Coloca aí. Que é o seu aspecto de história. E casos de família. Pode ser também. Eu vou colocar casos de família. Porque é muito engraçado. E porque a família virou um rebuliço. Quando ela saiu. Beleza. Agora, um de vocês. Que tem o nome da Marinese. Nas cartinhas. Vai se enfiar na melhor espera dela. Para contar o que vocês fizeram. Ou vocês ajudaram ela. Ou vocês aplicaram as coisas. Ou os dois. Eventualmente. Eu vou. Ué. Eu jogo o cartãozinho na mesa? Pode jogar. Pá. 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 Mas que jogo é esse de dominar nervoso. Que você está jogando, Fox. Oxe. Os dominó daqui. Era. Você batia um negócio. E escutava na esquina. Mano. Os velhinhos que você está jogando. São muito competitivos, cara. Fala, Danilo. Bom. Como eu sou. Eu sou inteligente. Ela precisava de um. De uma ajuda. Para a questão do contrabando. E tal. Aí eu entrei com o meu know-how. Para ajudar. E virar meu espontador. Dela. Nessas questões. Obscuras. Então você ajudou ela com o contrabando. Basicamente. E. Qual seria. O seu aspecto. Que você aprendeu com essa história. Resumiria isso. É uma boa pergunta. As aparências enganam. Porque ele é um. Pobrezinho. Ele mexe com contrabando. E violência. Você pode. Você pode. Você pode colocar. Sem my name. É. Morri. Morri. Vou colocar. I am the logo. Nox. Vai ser isso. Então. Cai. Cai. Está inspirado. Cai. Está inspirado. Eu queria fazer uma sugestão de nome. Para Danilo e Marinês. Que Danilo. Se chamasse. Eisenberg. E Marinês. Se chamasse. Marcia Goldtmich. Beleza. Então pode colocar. Esse aspecto. Caramba. Seleciona um novo. Lá. E coloca. Beleza. Beleza. Depois. Nós temos. Quem é outra pessoa. Tem. Estrada Marinês. Eita. Caramba. Espera aí. Eita. Meu Deus. Eu. Eu. Fico. Meio nervoso. Nessas horas. Vai. O. Quem sabe. Faz ao vivo. Bem. É. Caraca. Poxa. Você podia ser o amante. Da minha. Não. Marinês. Eu só estou tentando formular. Mas a minha ideia é que. Eu vi. Que a. A neta. De uma antiga namorada minha. Estava começando a entrar nessas vidas. E ela poderia se mexer. Muito encrenca. E eu decidi ajudar ela. Bom. Caso de família total. Tal. Mas eu. Eu só. Ainda não consegui pensar. O. Como descrever legal. Sabe. O. O negócio. A frasezinha. Como que é? Explica de novo pra mim. É. A personagem da Marinês. É neta. De uma antiga namorada minha. Que é a avó dela que fugiu. Caso de família 2, cara. Né? Caso de família. Pode colocar filha adotiva. Que eu adotivo entre aspas. Se você quiser. Né? A adotiva. A adotiva entre aspas. Velho mexeriqueiro. É. Eu vou pensar bonitinho aqui. Aí eu falo melhor. Beleza. Então. Beleza. Agora. Quem quer ir agora? Eu vou. Beleza. Então. Conte a sua história. Da sua harata. A minha camundonga. Era de uma família de camundongos muito normais. Muito padrões. Que viviam pra agradar. Que viviam pra fazer tudo certo. Que viviam pra não aparecer. E que a vida era um tédio. E eu não aguentava mais. Porque todo dia. Eles reclamavam sempre. Da mesma coisa. E nunca faziam nada. Pra mudar isso daí. E daí. Eu me revoltei. Um belo dia. Eu me revoltei. Virei a mesa. Gritei. Berrei. Quebrei tudo. E falei. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou passar um dia. Sem entrar em problema. Porque eu tô cansada. Da mesmice. Essa anormose. Que vocês vivem. Pode ser. Esse finalzinho aí. Estou cansada dessa mesmice. Eu pensei. Eu pensei em Rita Lee. Um belo dia. Ótimo. E fazer tudo que eu queria fazer. Onde é que é. O que eu coloco isso? Você tem que adicionar um novo. Tem um botãozinho. Ah, add. Beleza. Rita Lee. É isso? Como é que é, Marina? Não, é que tem uma música da Rita Lee, né? Um belo dia. Eu resolvi mudar. Fazer tudo que eu queria fazer. Usa a música errada. Coloca aí. Desculpa. Era venenosa. Não. Vou colocar a cancela dessa mesmice. Beleza. E quem ajudou ela nisso? Ou trabalhou ela nisso? Eu. Eu. Eu percebi que ela era uma ratinha de muita iniciativa. Estava pronta para a briga. E que eu precisava de alguém, às vezes, que fosse mais ação, assim, para fogo, né? Assim, estourar alguma coisa se precisasse. Que o Peppa ia me proteger. Eu precisava de alguém para a frente também. Certo. O que você aprendeu nisso, então? Eu ia colocar ela para roubar as coisas também. O que eu aprendi? Agora vem o difícil. Não a defesa como um ataque. É uma boa. É uma excelente frase. Pode ser, pode ser. Não pode colocar ela. Eu acho que aí você completou os seus cinco, né, Marinense? Sim. Beleza. Bem, quem é a próxima pessoa que vai se encher em relação à Mariana? Pá! Olha! Eles gostaram, né? Bom, eu como sou um ratinho mais calculista e tal, certa vez eu vi Mariana querendo arranjar confusão com alguém que, obviamente, ela ia sair bem machucada. Aí eu consegui convencer ela a ela não fazer a tal coisa, tipo, entrar na confusão e a gente conseguiu arranjar um meio depois de resolver as questões de uma maneira mais inteligente e menos explosiva. Certo. E qual que é a sua frase que você perdeu nessa história? Ah, achei que era o final da situação. A gente matou ele. Eu posso te matar com a minha mente. O que você acha? É uma boa, é uma boa. É. Eu mato você com a minha mente. Pode colocar. Pode colocar isso. Ficou bom. Beleza. Quem é o próximo? Bom, posso ir. Beleza. Eu era um ratinho de uma família normal. Os únicos ratos, os únicos camundongos diferentes, na verdade, eram eu e o meu irmão. Que o meu irmão fazia parte daquela gangue de motoqueiros mecânicos. Os mecânicos lá que eu esqueci o nome. Os mecânicos são os... Peraí. Eu acho que é esse aqui, né? É isso. É esse aqui. Um dia a minha mãe me levou na biblioteca pra pegar comida, resto de comida, porque teve um tour de crianças. Aí eu me interessei pelos livros e fiquei lá estudando. E aí um dia eu acabei encontrando o meu irmão num lugar alto, assim, em cima de um prédio, junto com o povo da gangue dele. Eles começaram a me causar bullying. E aí, na verdade, eu passei a vida toda com ele causando bullying. E aí, quando isso aconteceu, apareceram uns gatos. E aí todo mundo fugiu. E aí no final acabou que ele tropeçou e ficou figurado na ponta do prédio. Eu fui lá, pisei na mão dele e fui embora. Caramba! Você não era inofensivo? Não, eu sou aparente. Ele parece inofensivo. Aí eu... O... O aspecto eu vou colocar cold-blooded. Que mal, cara. Muito bom, muito bom. Leisa, quem que atrapalha? Quem que assim ia estar na história desse ratinho da gangue, né? Eu vi, eu vi Danilo fazer isso, com o próprio irmão. E desde então eu admiro muito, porque é assim que se resolve o problema. Eu aprendi a seguinte coisa com ele. Nessa família a gente resolve os problemas. Você pode colocar isso com o seu aspecto, inclusive. Esse é o excelente aspecto. Então, Danilo. Você ativou a minha carta armadilha. Seguinte. Um tempo depois que colou tudo isso, né? O Danilo foi pego de novo no backlash da gangue. Eles foram atrás dele. Sabiam o que ele tinha feito. Eu não achei isso legal. Eu vi essa briga. Eu resolvi me intrometer. Nisso eu me machuquei bastante. E isso complicou um pouco as coisas pra ele. Porque ele teve que lidar com um rato gigantesco bem machado. Mas, mas, os membros tiveram que deixar ele em paz depois disso. Certo. E o que você perdeu com isso? É uma boa pergunta. Visto minha cicatriz como uma medalha. Perfeito. Muito bom. Que bonito. Eu tenho um corte bem grande no rosto por causa disso. Ah, legal, 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 legal. Beleza. E, se eu não me engano, falta o Fox. O meu rato, ele disse que antigamente ele era um grande atleta, que ia participar de muitas corridas e ele adorava escutar os barulhos dos motores e eles achavam que era como se fosse música. Aí, ele teve uma época que ele, tão empolgado com isso, começou a entrar num ramo de produção de motos e coisa do tipo. Só que ele era muito ruim de conta e ele sempre se envolvia com pessoas que tentavam se aproveitar dele. Aí, teve um dia que passaram o pé na bunda dele, aí ele perdeu a oficina que ele tinha. E, pra piorar a situação, a mãe dele disse que já estava na hora dele sair de casa. Isso faz tipo dois meses, viu? Aí, ele descobriu que um antigo amor da vida dele tinha saído pra curtir a vida e tal. E, ela terminou inspirando a neta dela a fazer o mesmo. Aí, aproveitando o momento, ele vendo que a neta estava se mexendo com coisas meio pesadas e com pessoas que talvez fossem mais perigosas do que parecem. Ele aproveitou pra ficar de olho nessa neta e, quem sabe, impressionar o amor da vida dele. Certo. E, qual é o... E o que você perdeu com essa história toda? Eu colocaria... A melhor frase foi a hora de sair de casa, sabia? Eu também achei, muito bom, muito bom. Já estava na hora de sair de casa. Cara, tá muito bom. Beleza. E quem vai se intrometer no restaurante Velho Rato Apaixonado? Eu invoco meu monstro em modo de ataque. É o Raw, então, né? Pá. Então, eu vim pra resolver as coisas pro Fox, né? Que, como eu conhecia ele, porque ele já tinha me aconselhado e eu estava devendo uma pra ele, né? Quando eu soube de toda essa história e toda a dificuldade que ele estava passando, eu ajudei ele a gente tomar o primeiro... o primeiro quartel pro nosso clube. Como ele estava sem oficina, nós fomos juntos arrumar um cantinho pra gente. Pra todos os nossos atos. Certo. E qual seria o seu aspecto com isso? Proatividade. Proatividade. Proatividade, nós vemos. Você falou, Pé, peraí. Todo mundo precisa de uma casa, todo mundo precisa de um lar. É um bom aspecto. Não há lugar como o nosso lar. Beleza. E falta um rato ainda. Eu invoco o dragão branco de olhos azuis. Ai, beijosa. Você viu no chat. Mariana, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Você é uma duelista... Exodia! Você é uma duelista de terceiro grau com um deck de quarto grau. O que que isso seja, não é verdade. O que que é? Eu vi isso daí. Ah, meu Deus. Ai, o Guilherme. O que que eu sento caiba? Eu quero dizer que o Fox, ele tava me ajudando na oficina dele a conseguir minha primeira moto. Então eu fiquei muito, muito chateada quando essa pessoa que tava me ajudando por um preço muito abaixo da média, foi... acabou sendo enganada por outros ratos trapaceiros. Então, assim que ele saiu, e eu fiquei sabendo que ele foi botado pra fora da casa da mãe, eu fui lá, na antiga oficina dele, roubei o motocicleta que ia ser minha, e botei fogo nas coisas. Don't kill like overkill. É. Don't kill like overkill. Exatamente. Ou problemas grandes a gente resolve com fogo. É, fogo é melhor que solução. Eita, conselho bom. Ai, ai, que beleza. Bem, tem outras etapas de personagem aqui. Essa é a única conjunta, tá, que é a mais interessante do jogo, do sistema. O resto é mais tranquilo. Então, depois disso, vocês têm que selecionar as skills de vocês e tal, colocar os modificadores dos seus personagens e depois e tal. Isso aqui eu não vou exatamente passar pra vocês agora, que a gente passou da outra vez. Se vocês quiserem ajudar, depois eu te faço, Mariana. Depois fora da infrastructure. Tá. Eu não consigo tempo, mas é tranquilo. Isso aqui é bem rapidinho. É só basicamente escolher qual você quer colocar e acabou. Uma coisa que talvez valha a pena é a gente citar os nossos, pra que a Mariana fique mais ou menos na cabeça, né? Porque tem aquele negócio que não é bom ter muita gente com o negócio no mesmo nível. Beleza. Então, basicamente, se você pegar a ficha, você vai ver que existem uma pequena pirâmidezinha ali, tá vendo? Uhum. Ótimo, bom, razoável e regular. Então, você pode colocar uma no bom, no ótimo, desculpa, que é o mais quatro. Dois no bom, só que driver já começa no bom, você já começa com driver bom. Três no mais dois e três no mais um. Certo? Uhum. Aí as skills seriam essas aqui, ó. São as skills do jogo. Beleza. Pode ficar com as suas, Peppa. Ó, no mais quatro eu tenho Endurance, no mais três eu tenho Awareness e Combate, no mais dois eu tenho Mischief, Leadership e Will, e no mais um eu tenho Provoke, Deception e Empathy. Beleza. Marinês, quais são as suas? É, eu tenho o primeiro Find Stuff, aí no bom, mais três eu tenho Contatos e eu tô entre dúvida que colocar Deception ou Sneak. Aí no mais dois eu tenho Awareness, Movement e seria Deception ou Sneak, tô ainda não decidir qual que eu vou colocar. E no regular eu tenho Will, Leadership e Combate. Beleza, peço umas suas, Anilo. O quatro é Know How, o três é Movement e Will, dois Endurance, Awareness e Rapport, e um Combat, Leadership e Sneak. Beleza, acho que falta o Fox agora, né? É. O meu mais quatro é o Mecânico, o Mecânico, é o mais três, que são os bons. Eu tenho Contatos, Deception, que nunca dá pra saber se as histórias que a gente tá contando é verdade, e Drive, é razoável. Eu tenho Endurance, que não vou, e Combate, sei um pouquinho, sei um pouquinho. E o mais um eu tenho Will, Rapport e Snoop, Snoop. Beleza, você ia falar alguma coisa nenhuma antes de eu, Fox? Não, não, é que eu apertei o botão sem querer. Então é, basicamente, escolher as suas skills aí, basicamente. Ó, eu coloquei Combat no ótimo, mais quatro. O bom eu coloquei Endurance, Provoke e o Driving. Enfim, razoável eu tô colocando Awareness e Sneak e eu vou colocar Provoke. Você já não colocou Provoke no botão? Ah, coloquei. Mariana, só pra te lembrar, Leadership, Will e Endurance são as suas três vidas, tá? Tá. Elas influenciam na vida, basicamente, essas três que eu coloquei moderadas aí. Tem uma coisinha extra que é o Driving. Se você quiser, você pode deixar ele mais quatro, mas aí você vai perder um skill. É, você pode deixar ele mais quatro, mas você não tem o Combat mais quatro, né? Se eu sou o Driving mais quatro e você não tem nenhum outro mais três pra colocar no lugar. Beleza. Não, já tá quase pronto aqui, pode continuar. Beleza. Bem, depois disso, né, o pessoal já fez, então já tá mais tranquilo. Mas tem a questão de você graduar os seus modificadores de estresse. Você lá na sua ficha, você tem três tipos de estresse. O físico, o mental e o social, basicamente. Então, todo mundo começa com dois, se eu não me engano, em cada um desses três. Se o Endurance for mais um ou mais dois nas skills, você ganha mais um de bônus. Se for mais três ou mais quatro, você ganha mais dois de bônus. Vai pra quatro, que é o limite. Mesma coisa com o Empower e o Mental, mas uma coisa com o Leadership e o Social. Então, quanto mais alto for essas coisas, mais aumentando o seu estresse. Até que nós as skills, tá vendo? Aí, deixa marcado aqui? Isso. Aqui é o que eu coloco o máximo. Esse é seu ponto de vida, basicamente. Tá. Começa no dois. Começa no dois. Aí, por exemplo, o meu Endurance tá mais três. Eu vou pra quatro ou vou pra três? Você vai pra total. Você vai pra quatro. Vai pra quatro. Ah, entendi. Soma mesmo. Isso, isso. O Mental é o Leadership? O Mental é o Willpower. É o... Como é que chama em português? Tipo Willpower mesmo. Tá bom. Porra de vontade, sei lá. Ele tá em mais um, então, e foi pra três. E o Leadership é o Social? Isso. Foi pra dois mais quatro. Pronto. Então, é basicamente isso. Bem, aí você tem que pegar três instantes de skill. Isso eu não fiz ao vivo, não vou fazer porque está no trabalho. O que são as instantes de skill? Se eu pegar o livrinho, eu mando ele pra vocês. Vamos lá, você manda aí. Mandou. Cada skill tem instantes. O que são instantes? São manobras, acho que em português ficou. Façanhas. São coisinhas que modificam a skill de alguma maneira. Modificam, dão um bonus diferente e tal. Só tem uma lista enorme, todas as skills tem várias delas. Vocês podem escolher, tipo, três. Você vai com um skill e eu tenho instantes desse aqui. Pode ser dois da mesma skill e por aí vai, sabe? Escolhem três instantes de skills pra vocês. Seriam uns feats de Pathfinder, basicamente. No jogo, tem que você criar os instantes. Só que como a gente não tem muita experiência em feita, eu prefiro não criar pra gente fazer besteira. Por enquanto, tá gastando o mesmo. Bem, todo mundo com os quatro pontos de change. Coloquei aqui pra você. Sim. Mariana tem só um. Eu vou colocando aqui. Não tava sem nenhum. Então, vou colocando aqui pra ela. Tem as três instantes que você coloca. Bem, você tem três instantes. Se você quiser colocar mais um instante e colocar com quatro, você perde um ponto de defeite. Colocar duas, perde dois e pra aí vai. Mas, menos que você queira muito, pegar quatro, não vale muito a pena, não. E, por fim, você pode descrever a sua motoca. É um também, como fala? Caio, pergunta. Oi. Pra pegar um instante de bike, a gente precisa necessariamente gastar o negócio ou ele pode entrar nos nossos três instantes? Não, da moto é hands-design mesmo. Por menos, é. Seguindo o console. Bom, então, acho que eu vou reduzir um porque eu quero os pinhos na minha moto. Beleza. Aí, é só pegar isso aí. Isso aí, não vai nem fazer um instante. Isso é um pouco de trabalho. Vocês fazem e a gente coloca aqui. Beleza. E a parte mais difícil é dar um nome e descrever o personagem. Já fizeram a maioria de vocês, eu acho. Já. Então, descreva-se e qual é o seu nome, Marilice. Meu nome é Noêmia. Eu sou uma camundanga normal, cinza, mas eu uso roupas vermelhas. A gente usa roupa, né? Coisinhas assim. Usa, usa. Nossa jaqueta são vermelhas porque eu gosto de vermelho e dar menos trabalho quanto sujar de sangue. Nossa senhora. Que ratos são esses, meu Deus? Beleza. Já pensou no seu personagem? Como que é, Fox? Tá bem, seu nome? Ele é conhecido como o velho Eddie. O nome dele é Eddie Ney, na verdade. Muito bom. Ele é um camundanga com um sobrepeso. Ele anda com uma jaquetinha só e uma calça e botas. Mas a pança dele já está um pouco mais proeminente e já está saindo da jaqueta. Ele usa um capacetezinho com espinho na ponta. Mas, apesar de tudo, ele parece ser um cara simpático. E qual é o seu rato, Danilo? É um camundongo menorzinho, assim, comparado com o geral. Ele está sempre com um coletinho e uma gravadora boleta. E... Ele normalmente usa só aquele capacete coco, assim, sabe? Só... Ele é branco, né? É isso. Ah, rapidinho, esqueci de falar que eu uso uma bandana na cara para meus inimigos não me reconhecerem. Tipo, Naruto, assim? Não! se foder! Ai, está mal no cu! Não pode falar palavrão agora. São 10 horas. Não vou falar nada para você. Matar o irmão! Isso aí, isso aí, pode falar nada. Pode? Pode falar palavrão. Não pode ninguém ficar pelado e falar palavrão. de resto, pode cometer assassinato. Acho que falta do Peppa, né? Ah, só rapidinho. O colete não é de motoqueiro, é aquele coletinho de algodão mesmo. Ah! Meu nome é Durni. Eu sou um rato muito grande, cinza, do mais comum em praga que se existe nesse mundo. Eu tenho uma cicatriz gigante na cara, que vai da parte de cima da boca até quase o topo da minha testa. Eu ando, eu tenho uma jaqueta de couro preta, né? Prontinha para se receber o símbolo da nossa gangue atrás e ando numa, num triciclo cheio de espinhos. Eu tentei pilotar uma moto uma vez, mas eu era muito grande para ela, eu achei mais fácil fazer o triciclo logo. Boa, boa. E agora eu acho que essa música é muito boa. Eu trato meus inimigos tão mal quanto eu trato a moto deles com os espinhos da minha moto. E agora, por fim, nós temos, acho que é Mariana, né? Eu. Eu sou uma ratinha pequena, cor de canela, com algumas manchas castanho mais escura. eu ando por aí vestindo a minha jaqueta vermelha também, que eu gostei da ideia do sangue dos inimigos. Em cada bochecha eu coloquei um tracinho vermelho com algum batom que eu roubei por aí. E o lado de trás da jaqueta está preparado também para receber o símbolo da gangue. A minha moto provavelmente vai ter alguma modificação do tipo que o escapamento solta fogo. Beleza. Se você quiser que seja só uma coisa visual, só uma efeito descrição, tranquilo, problema nenhum. Se você quiser que tenha um efeito em game, você pode colocar isso como instante da moto. Eu acho que tem um para isso, exatamente, inclusive. Eu acho que eu vou colocar como instante da moto. Eu quero dizer que meu nome é Adelaide. Aí os amigos vão ser de Adelaide, né? Nossa, que preste. Olha, eu quero dizer uma coisa. já está explicado o ódio. Nossa, mano, já sei. Estamos dando o nome do negócio aqui para Set Fire to the Rain. Ai, meu Deus. Zoeira. É difícil. Então, é basicamente isso a criação de personagem. É bem tranquilo, tem que escolher os estantes agora, mas vocês olham com calma no livro lá. O que vocês querem, escolham três e se vocês quiserem pegar pode de moto também. E é basicamente isso. Criação de personagem. Aí tem a criação da gangue. A minha ideia original era que a gangue de vocês fosse uma gangue que está, digamos assim, se formando agora. Uma gangue bem recente. Por conta disso, vocês não teriam tudo aquilo que a gangue tem. Eu dei um ponto lá e a gente não precisa por conta disso. O que vocês acham dessa ideia? Pode ser. Pode ser. Aí vocês escolhem só o nome da gangue e o símbolo, basicamente. Não entra se formando agora, sabe? Aí começa a ser só de origem, basicamente, do nosso jogo. Opa, 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 opa. Agradecer aqui ao Neutrar por se inscrever mais uma vez com a gente no Pitpine. Muito obrigado. Cinco meses de inscrição. Valeu aí. Vrum, vrum, fatinhos que eu me moro. Muito bom, muito bom. Fatinhos que eu me moro, mas eles vão matar muita gente que só já quita esse sangue. Eu vou mandar matar, eu não sujo minhas mãos. Só as vezes. Fatinhos, por favor, você não suja as patinhas. Ah, eu não sujo meus patinhos, olha que bonitinho. Olha aí, turda, pá. Então, eu mando as outras. Só quando realmente precisa, eu ponho a mão na massa. Na massa cinzenta, não esqueci. Beleza. Então, vocês podem pensar no nome da gangue de vocês e no símbolo da gangue de vocês. Nossa, mas isso é muito difícil. Fiquei vontade para desenhar e escrever nessa luz aí. Vou desenhar focos, no caso. O Peppa pode desenhar, tá bom? Pode sim. Estou me sentindo escurrido, tá? Eu vou desenhar aqui com o mousepad do touchpad do notebook. Vai ficar uma lindeza. Ó. mas aí é só rascunho. Pode a gente fazer as coisas bonitinhas. Já tem um círculo. deixa eu desenhar um demônio aí dentro, peraí. Vamos fazer uma coisa, um sigilo para invocar demônio. Vai ficar show, Mariana. Vai ficar show. E vai ser um Mickey Mouse? Vai ser um Mickey Mouse? Walt Disney, Walt Disney na nossa gangue. Walt Disney, também pode. Walt Disney. Gente, que palhaçada é essa que vocês estão fazendo aí? Caralho. Nossa gangue, nós somos os demônios das sombras. É demônio da sombra? Very devil. A boa. Ou o Flash. Já sei, nós somos o Mickey Flash Demon Mouse. Eu acho, tem que ser Walt Disney. Qual que vai ser o mote, gente, da... Eu não sei, é muito difícil isso. A saga, as lágrimas, a criação de gangue, vou passar para esse aqui mais ou menos por cima qual que é. Vocês podem ir antes se quiserem ir. Cadê, cadê, cadê? Porque tem toda a regra de colocar, e é com personagem, sabe? Mas eu acho Gótico suave. Nossa, não vai ser gótico suave. Não. Gabiru, usam asfalto, de acordo com o tomate. Ó, criação da gangue. Você conhece o conceito da gangue? Tipo, o que vocês querem, qual é o objetivo da gangue, basicamente? o que vocês querem fazer? Tipo, o que vocês se importam na cidade? Tipo, tipo de coisa, sabe? qual é o objetivo de vocês que essa gangue? Vocês têm algum objetivo ou querem apenas sair por aí? Dominar todo o território da cidade e expulsar todos os outros ratos, seja pela morte ou pelo medo. Eu quero dizer que pra Adelaide, Danilo é o líder. Eu vou, eu vou ter que descapilotizar o Danilo hoje que ele tá. Na boa, na boa, eu acho que é esse nosso mote. tá com princesa encosto, Danilo. O Danilo é a princesa encosto. Eu sou o que possui. Exatamente. Ui! Mas e aí, Caio, que opções nós temos além dessa de Danilo que eu gostei muito a sua favor? Muito, vocês quiserem. Qual é o objetivo de vocês? Querem expulsar as outras gangues, vocês querem ser a única gangue da cidade, vocês querem matar as outras gangues. Eu não quero ser a única gangue da cidade, não, porque aí depois fica chato, é bom deixar, dar um ar de esperança pras pessoas. De quem você vai roubar, né, Marlene? Não sei se não, você tem que dar uma falsa esperança. Você pode ser temida pelas pessoas, sabe? Você pode querer instigar o medo onde vocês vão com coisas assim. Isso é bom. Nós queremos respeito. Isso aí, nós queremos respeito. Sim. Beleza. Mataremos por ele, né? Ué, respeito dá pra conseguir pelo amor e pelo medo. Já diria Maquiavel. Mas deles, o melhor é o medo, porque o amor, o amor você perde fácil. Ó. Ó. A gente não é só maldade, não. A gente é explorado na maldade, mano. Eu estudei, eu estudei pra estar aqui sendo ruim. Eu gostei desse lacinho, eu acho que essa daí tá perfeita. Eu adorei esse lacinho. Nossa. Noêmia vai usar um lacinho. Ai, meu Deus do céu. Já pode trocar a temática aí da transmissão pra arte. E a TV, né? Fazer um lado no ouvinte. Beleza. Então, vocês querem que seja esse? eu te lembro de vocês, que a gente trabalha no meio, ser respeitados, continuar a força, tipo de coisa. É, respeito é bom. Respeito é bom e eu gosto. Tudo começa pelo respeito. Nossa, cara, eu vou usar essa frase quando eu estiver colocando o punho de ferro pra poder bater nas pessoas. Beleza. Então, essa pode ser o belief de vocês. Se vocês quiserem, já tem o belief da gangue. Beleza. Por mim, pode ser. Eu diria que tem a gangue e o nome, basicamente. As outras coisas elas têm uma ficha também. Eu acho isso meio... Ele não recomenda fazer isso quando for uma aventura curta, sabe? Tipo, one shot, aventuras curtas. Se for uma campanha, beleza. Se for uma aventura curta, não vale a pena tudo isso na gangue. Ela é uma ficha de personagem mesmo, com tudo, sabe? Tem stunts, tem tudo. Não precisa tudo isso não. A gente faz uma coisa mais no roleplay mesmo. A galera deu um nome bom, mas a ideia é boa aqui. Infernal Riders pra gente e tal. Eu achei bom, eu achei bom. Eu achei bom. A ideia é do Agostelas, eu gostei. Infernal Riders, não pode ser um bom nome. Infernal Riders. Já que é o Agostelas aí, eu pensei que ele ia modar alguma coisa tipo Filhos da Tormenta. Ah, eu achei bom também Infernal Riders. Infernal Riders. Mas esse lacinho tem que ficar, tá? Não, o lacinho é óbvio. Eu vou usar um lacinho. A gente pode dar nome para os nossos motos? Podem. Uh, nice. A minha se chama Ariete e ela serve para eu dar pancada dos outros. Até o idoso entrou na onda, mano. O que o amor não faz? Ele, eu não sou velho. É velho, tua mãe te expulsou de casa. Tua mãe tem 80 anos e te teve com 20. Então imagina. Você tá com 60 agora, cara. Então, basicamente, se eu tenho direito, todos vocês são pessoas que tiveram vidas, não posso dizer, criativamente normais, relativas, digamos assim, e decidiram sair por aí e exigir respeito à força. que ninguém recebeu o que eu tenho. Eu tô no caos desde que eu nasci, cara. Oi? Eu tô no caos desde que eu nasci, cara. Sim, sim, sim. Você foi, você entrou para eles, mas eu nessa pessoa mais menos isso, eu saio de todo mundo. Todo mundo tinha uma vida mais ou menos pacata, tranquila, e de repente começou a ser expulso de casa pela mãe, começou a ser trabalhando com a família e resolveu sair de casa para aterrorizar a cidade. Crianças, o expulso mesmo. Crianças, não façam isso em casa, por favor, não abandone seus pais, suas casas e vão criar o caso. Se você entrar numa gangue de rato-matoqueiro, entrem numa gangue de rato-matoqueiro. É, se tiver a oportunidade, não dá para perder. Exatamente. Mas tem que ser de rato, não pode ser de qualquer outro humano, principalmente não. Continuem comendo seus legumes. Os Inferno Riders, apesar de serem rovados, comem seus alfaces e suas tenuras no almoço. Então, por favor, hein, crianças? Comemos quente, mas também comemos brócolis. Beleza, eu acho que é basicamente isso. Então, o jogo vai ser basicamente sobre vocês, tipo, tentando conquistar o respeito das outras gangues que jamais, como eu posso dizer, jamais, qualquer palavra. Melhor estabelecidas. Isso, pode ser, exato. Vocês vão prestar com as outras gangues. Eles, no mínimo, vão achar que a gente tem muitos problemas. que é melhor o nosso entender. Vocês querem ir atrás de alguma gangue específica? Tipo, colocar isso na história? Tipo, vocês querem, tipo, eu quero ir atrás de tal gangue para mostrar que a gente pode, então. Eu não tenho aquela gangue que é a gangue de pessoas loucas que o povo tem medo. O Tio Necro. O Tio Necro. Gente, vocês estão inspiradíssimos no mal hoje. Ai, mano, eu nem conto. Nem te conto das bochas da faculdade. É isso. É eleição enxerga, menino. É o lado do mar. É, é difícil. Bem, então eu acho que é isso. Muito obrigado para quem nos acompanhou hoje na nossa criação de personagens de ratinhos muito malvados que vão jogar com a gente aqui. Eu disse, eu sou Apple da Apple, ao Angel Baradoc, ao ArcBall, ao Auguste Tébos, ao Cicere Nix, Cicere Zix, se você quer lá isso, o Wander Ruscha e Danilo, que é o Danilo, o Takahamuchi, o Fox Val, ao Krinker, ao Marinês, ao Nopper 2, ao PH Mantelli, ao Skin Seahorse, ao Skylover, ao Silicol, ao Tomate e ao Zanikiber. Muito obrigado, pessoal. Valeu, oi, gente. O próximo jogo dessa campanha já é a campanha de jogando de verdade no sistema e tal. E muito obrigado daqui a mais ou menos uns 40 minutos sem o jogo do Haber de internet permitir, que é o Reins of Winter. Valeu aí, pessoal, brincarão. Valeu. Tchau, gente, valeu. Acompanha, gente, nas maldades. Metal! 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 Metal, Metal, Música Música Música